As notícias ficam por aqui, logo mais no Jornal Nacional você vai ver que em São Paulo festas clandestinas e lojas abertas desafiam a fase vermelha de restrições decretada pelo governo do estado. No Rio de Janeiro, a prefeitura proíbe queima de fogos e música nas praias na virada do ano. E por causa do alto índice de contaminação pela Covid-19, a Argentina decidiu barrar a entrada de brasileiros no país. O JTN começa às 8h30. Uma ótima noite pra você, um bom domingo. Te vejo na segunda-feira. RBS Notícias, oferecimento Banri Compras. Na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá sempre de Banri Compras.